Continua Tá filmando? Tá Vou atrás de você Tem uma porteira no caminho Que a galera já foi, né? Reto Reto Yeah Muito bom, parabéns Ah é, ó tio, tô atrás de você Cuidado com a porteira Cuidado com a porteira, hein? Uhu É nóis Opa! É nóis É nóis É nóis Uhu 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 Que bicho que é legal Opa! Hora da caça Da capivara É, você vai ver o riozinho passa do lado aqui da estradinha Olha aí o rio Ó, se errar você cai dentro do rio Quê que é isso? É nóis É, eu tô certo Sempre que eu me vejo na frente Guarda da mata Tá comprando essa caça aqui, ó Tá bem suzinho Yuhu! Yuhu! Espera aí, velho! É, desafio da onça! Tchau, tchau!